Mãe, para Mãe Eu gostaria só de ser uma pessoa normal Tinha que ir apanhando todo dia Eu não aguento mais Não, mas é porque eu não quero apanhar mais Joga ele mais de cima, vai Pra ele não fazer mais fique, joga Eu não vou jogar, eu vou agradecer Não, não vou não, me estupro, tira daqui Joga ele lá aqui, vai Derruba ele lá agora O que? Pra me derrubar Ai, ai, esse menino Como é que você quer virar um doce? Nossa Você quer ouvir a conversa dos outros? Claro, meu amor, todos sendo presos, todos sendo mortos Tem que pegar a vaneção Eita, vocês viram na fofoca? Parece que a Vilma voltou com o Dredd Meu Deus Tô passada Acho que não, gente Ô mulher DPA ali, pomba lenta Ai, mamãe, agora eu sei Por que eu sou tão burro desse jeito, viu Porque você é um viado Não, por que eu sou homofóbica? Entendi Ai Eu tava de conta Quando eu vi, eu deu curto pra pular o carro Mas aí, bati com o pé em cima Mas é pro monstro, seu socorro Eu achei que eu era a senhora da princesa guerreira Mas não foi Cadê? Eu achei como... Ah, mas por que é isso, menino? Então, algum de vocês chamou... Eu chamei, chamei Amor, chamei, tá vendo Foi errado pra mim aqui o negócio Meu, o que que tá acontecendo? Eu tô me enganando Um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro, dois, três, um, quatro, três, dois, vai, volta, volta, não vai Oi, menino Oi 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 Minas Oi O que é, menino? Oi, Minas, seu pai é pedreiro? Meu Deus Tá, merda, nem fudendo É? É, gente É, seu filho Ô, só te falar O site das cantadas atualizou hoje, hein, mano O site das cantadas atualizou Seu pai é pedreiro, não é? Peraí, peraí, repete Repete Não, não é problema dele, né? O seu pai é pedreiro, não é? Polícia investigativa Ah, investiga a minha periquita Eita, eita Me cuidar Ah Engraçado O que foi isso? O que foi isso? Não sei Acho que tinha algum circuito aqui aberto Você acabou tocando Eita Não sei Essa é a mínima ideia Prendeu a roupa no carro Não sei Eu levei um soque na porta Mulher O cara do carro lá Da polícia investigativa Te deu um tiro de taser Pega ele, vai Pega ele Vai trazer Achei Aquela rola Aquela rola murcha Tem muito massa pra matar essas cidades, viu? Tem muito massa pra matar essas cidades Esse grupo das vezes é pra matar maço Maço escroto Toma Ó, vem cá Como é que acontece o maço pra mim? Me apriquita um, dois, três Fala, porra Mas pra 111, três 111, espaço, três Mulher, tu tá indo pra onde? O inferno Não Tocou isso pelas meninas Ah, pelas filhas Ah, sim Ela é muito velha Sabe quando você é velha de um nível Que idosa Se o vento passar Você se desfaz Que você tá só assim Tadinha Ela é muito velha Coitadinha Ela nem usa ventilador Porque senão Ela começa a se desintegrar Muito velha Já tá feia Parece um bicho Muito feia Coitada Eu acho que você tem que ver essa tela Ai, a Lina é nerda Puta que pariu É igual o demônio É, ela ia se deixar Vim se porra Ah Válida, meu Deus Mulher Eu sou lésbita, né Porra Mulher, o carro virou demais Eu não vi Nesta mulher burra Acho que você ainda é lésbita Sou bi Biscate Essa desgraçada Falou que eu sou lésbita Vai botar a gente pra sair do vídeo E ela sai de chup A gente também falou que você era lésbita Ela falou também que tu era Não sou, amor, desculpa Ela falou ainda que tu era lésbita Não sou, amor, desculpa E tu chupava você também Não, infelizmente Graças a Deus, não Então você tem que tirar essa tampona Porque ela tá tampona Porque ela tá tampona Todo nosso braço Esse é o sonho dela na real, né Esse sonho Ela falou até que tu chupou bem Não, não 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 chupou bem Olá, menina Não, não chupou Olha só Eu quero conversar com você Eu tô De veras encantada Pela sua filha Mas você falou que você namora Seu filho da puta Como assim? Deu namorou, não Você falou pra mim mais cedo Tia Lina, ele falou que ele era novo na cidade Não conhecia ninguém É mentira Pega ele de falar da Tia Lina Calma, você não sabe ainda Segura ele pra mim Vem cá, vem cá Vem cá Vamos ceder o outro Mas é verdade Deu chegasse na cidade ontem Não tenho ninguém Tá sem gracinha Alejandro, 303-379 Ele fez o quê? Nada não Tô achando que eu tô Ele já tem meu telefone Não é brincadeira Não, não vá Não vá, menina Vai, cabelo Cabe ele Sai do hospital Ah, mas eu deixei com você Dê um lado aqui, né Monta aí O jeito que essa menina fala Que nojo que eu tenho Não, não Não, não Mulher, vale Vem essa piscina Ele está aqui na loja Pera da DP Ele falou Ele quer dizer que é o filho Com o namorado dele Fazendo putaria no meu carro Eu tô indo aí, deixa eu pegar Vou dar uma palavra nele Ele pode dar Ou se ele tivesse afim de mim Eu ia fazer um afim que minha mãe Ia fazer que eu tava tudo na Que eu tava tão na dele E fazer ele de troço Mas ele é bonzinho O Bolsonaro Eu vi ele Eu vi ele Algumas vezes Ele é muito bomzinho Sabia disso Que ele é um rapaz de bem Parece que o carro tá um lixo Então volta nele Eu vou voltar aqui Volta Eu não Ah, eu vou Eu tô doida pra tomar Não comigo Vem cá, mulher Tu tá ficando Oi Não, calma O Bolsonaro O Bolsonaro, mulher, amei O que? Eu ficando com o Bolsonaro? É Ui Ui Tá o que? Ui Tá louca Que história que é essa? Mulher Porque era um idoso Que tava tossindo Mulher ali é o Bolsonaro Baixou o espírito da Paloma Brate em mim Ela carnou no meu corpo Eu tô tossindo Eu gosto dela Velha caída Sem vergonha Então Corna Então Meu amor Eu não vou votar 17 Eu já votei Mô filho Lá vou Não Deixa eu botar o filho ali Ô menino Eita que menino desgraçado Vai meter o cacete nele Vai Mete o cacete nele Esse menino me tira do sério Cara, você vem da Lina Sim, sim, sim Sim, sim Eu fiz isso Tá bom, vou tocar Ô menino O que foi, mãe? Puta que pariu Fala, doutor Fala, doutor Fala, doutor Fala, mãe Esse menino ele tinha No caso de apanhar não, eu acho Vem logo O que foi? Eu vou com ele, mãe Ele toca Eu vou ali na praia com o pessoal ali A Lina tá perguntando Amiga, eu nunca vi Não, mulher Porque eu nunca vi o clitóris Do antrasexual Quero ver Mulher Sabe o que é clitóris? Ela vai ter que abrir a buceta Pra te mostrar Você fez o seu cacete Como ficou a cirurgia Se ficou a buceta Que nem o da gente Você fez o seu cacete Tá inflamada ainda? O da Nath O pinto da Nath era pequeno Daí tiveram que pegar Um pedaço da barriga Sim, aí botou o ovo E o pau pra dentro Meu Deus Deixa eu falar O que é isso? O que é isso que você O que é isso que eu tô vendo? Não te interessa Ela morreu Peraí, tô atendendo a ligação Só uma, é Que inferno É muito ruim ser mãe Ô mãe, que é isso, mulher? Não, meu filho Todo mundo quer no massacre Ao mesmo tempo Fala, meu amor Fala A localização pra mim Que eu não sei O que é isso? Olá, meu amor Tá bom, obrigado Eita, que diabo de diabo Quem quer o teu filho, Lina? O Zubelão Ah, o urso O urso? Não, meu amor Você nunca conheceu ele Não, ele cresceu Tá com essa loucura Até hoje, né? Eu não sabia que a gente Vinha pra praia Você fala pra ele Tá com essa loucura Tá com essa loucura Tá com essa loucura